Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Padre Carlinhos, Padre de Oniano, Padre da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez unidos para refletir sobre a liturgia diária, será desta terça-feira da trigésima semana do tempo comum. A primeira leitura tirada da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 25, o Salmo é o 125, o Evangelho é Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21, e a nossa reflexão é baseada no Livreito Igreja em Oração da CNBB. A esperança é a força que nos move e que alimenta nossa fé. Esperamos com toda a criação e toda a criação espera conosco. Somos salvos, mas aguardamos nessa fé, como nos diz o apóstolo Paulo. Nesse sentido, caminhemos firmes porque nossa existência está guardada nas mãos daquele que nos criou e insuflou em nossas narinas um hálito de vida. Muito embora não vemos com tanta clareza, porque nós somos limitados, Deus age profundamente em nossos corações e ao nosso redor. As imagens da semente de mostarda e do fermento contadas por Jesus ilustram bem o que agora meditamos. O reino de Deus não é estático, não está em inércia, mas se movimenta para gerar em nós a força de pertencer a Ele. E se buscamos dia após dia o reino de Deus, todo o resto virá como um acréscimo, como também afirma Jesus em São Lucas, no capítulo 12, versículo 31. Então, sigamos firmes e confiantes para que caminhemos na luz daquele que nos chamou para a vida e para a participação em seu reino. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estou aqui pra fazer tua vontade, eu ouço tua voz, o irmão crucificado. Seu coração arde mais forte. Começamos o caminho para o 8 de dezembro. Neste percurso, o esforço solidário se faz necessário. A rifa do festejo já foi lançada neste 8 de setembro. São cinco prêmios. Para cada um, uma imagem de 30 centímetros. Compre na secretaria do nosso santuário. Se preferir, adquira também por transferência ao Pix. O sorteio será no dia da Padroeira, 8 de dezembro. A rifa é um gesto concreto. Salve a Padroeira!